Queridos companheiros e amigos do Centro Espírita União, estamos voltando com o nosso plantão de respostas, continuando hoje com o tema O Céu e o Inferno. Gisela, qual foi o método que Kardec empregou para escolher os depoimentos de espíritos de pessoas desencarnadas e compor o livro O Céu e o Inferno? Olha, Kardec foi um grande, mas um grande pesquisador, porque ele tinha, além de tudo, bom senso, ele tinha intuição e ele sabia onde encontrar as coisas. O que ele trouxe através das obras, todas as obras da codificação, tem método, tem lógica e sempre, de acordo com os métodos filosóficos, em busca da verdade e nas variadas condições. Então, o que ele fez? Ele evocou os espíritos, espíritos de diferentes condições morais, evocou, fez perguntas para eles, anotou tudo em reuniões mediúnicas e dali ele tinha centenas, centenas e centenas de informações, de relatos de como esses espíritos estavam. Ele perguntava como é que você está, o que você sente, com todo respeito, não é? E nessa evocação, esses espíritos que vieram não eram aleatórios. No plano espiritual, uma equipe numerosa também, do Espírito da Verdade, participou disso, como toda obra do Kardec, mas a gente precisa lembrar aqui do Espírito de São Luís, que foi o, digamos, o coordenador, aquele que organizou no plano espiritual a vinda desses espíritos necessitados. O que é que acontece a uma pessoa, durante a morte, na transição do plano material dos encarnados para o plano espiritual? As sensações não são iguais para todos, não são. Existem mortes em que a pessoa aparenta serenidade, enquanto que existem outras variações desse momento que mostram as pessoas convulsionando sinais de agonia, de desespero, de medo e tudo mais. E a explicação disso tudo está nessa nossa ignorância, em geral, da sociedade, em relação ao que seja a morte. De qualquer forma, a extinção da vida, da vida orgânica, ela vai produzir a separação da alma do corpo. Não há como um espírito ficar ligado a um corpo que está já se decompondo, se deteriorando, ou seja, sem vida orgânica. E essa transição não é brusca, ela se dá aos poucos. Os órgãos, os órgãos, todos aos poucos, vão sofrendo, vão perdendo esse fluido que vai sair do corpo. Esse fluido espiritual também varia muito de pessoa para pessoa. O tempo dessa sensação, dessa transição, varia de pessoa para pessoa. Uma pessoa que já está numa condição moral, praticou o bem, a caridade, respeitou as pessoas, foi ética na vida. Enfim, as pessoas boas, elas vão ter um desprendimento mais rápido do que aquelas que são más, digamos que criminosos, pessoas orgulhosas, muito apegadas à matéria. Então, depende de caso a caso. No livro, o Kardec mostra tudo isso. E qual a situação da alma após essa passagem? Também varia muito, lógico, não é? Não poderia ser igual para todo mundo. Onde a justiça divina? A medida que vai passando esse momento, essa perturbação que sempre ocorre, os espíritos relatam, até Paulo, narrado no livro Paulo e Estevam, lá no final, depois que ele é degolado, narra que houve um momento de perturbação. Claro, depende. Para pessoas evoluídas, como um espírito como Paulo, deve ter sido segundos. Normalmente são horas, quando pessoas que têm um caráter ilibado e tudo mais. Até horas, não. Meses, séculos, anos, muitos anos, para aqueles que são muito apegados. Então, essa transição, depois da transição, aqueles espíritos bons vão seguir a sua vida, porque todo mundo no plano espiritual tem sua atividade. Esses espíritos que estão bons, medianos, a gente não falou todas as categorias, mas eles vão continuar o seu trabalho, a sua vida no plano espiritual. Aqueles, esses, para eles o despertar é calmo, é tranquilo, ele tem um alívio de estar se livrando de um corpo que quase sempre foi motivo de sofrimento, o corpo pesado, por doença, seja de outras situações. Mas aquele que não é bom, que não praticou bem e tudo mais, ele vai ficar apavorado, vai ficar com medo. Ele vai demorar para recuperar essa consciência, porque quando passa essa fase, depois da transição, existe um momento de perturbação em que perde a visão, não enxerga, não ouve, às vezes não consegue falar. Para aqueles bons, a recuperação é rápida. Para aqueles que não foram bons, a recuperação vai ser demorada. Quais as diferenças entre os relatos trazidos pelos espíritos nas condições de céu ou paraíso e inferno? O que eles sentem? A gente vai pegar exemplos extremos, aquele que foi feliz, bom, e aquele que foi espírito sofredor, infelizes, ignorantes e tudo mais. Quando o espírito está nessa condição de espíritos felizes, o Kardec dividiu em categorias. Ele juntou todos aqueles depoimentos e organizou de acordo com a condição moral. Então tem aqueles muito felizes e tem aqueles muito infelizes. Daí, no meio dessa gradação, nós temos os espíritos medianos, nós temos suicidas, nós temos várias categorias ali que ele apresenta no livro. Então, aqueles felizes, eles estão em condições melhores, após horas eles vão se libertar, não é? Eles não vão sentir antigas dores, as dores que por acaso tenham levado eles ao passamento. E eles vão reconhecer, olha que coisa boa, isso está muito descrito fortemente na obra do André Luiz. Eles vão reconhecer espíritos que vão ajudá-los, que estarão lá para participar desse momento, encaminhá-los, acompanhá-los. Então é uma satisfação, é uma alegria, essa liberdade ainda de estar entre essas pessoas queridas. Já no lado dos espíritos egoístas, endurecidos, no mal e tudo mais, eles nem sabem que existem, nessa fase, nem sabem que existem esses níveis, essas categorias, que existem espíritos elevados. Eles ficam tão apegados ali à sua condição, que é uma condição muito triste, que eles vão se agarrar àqueles que vão lhe dar guarida, ou seja, poderão obsediar pessoas encarnadas, inclusive, ou espíritos desencarnados também. Às vezes permanecem séculos nessa condição, quando, sim, depois de muito tempo, eles vão pedir, vão se cansar através de orações, eles vão pedir uma oportunidade que seria uma nova encarnação. Qual é o impacto que esse livro traz ao pensamento religioso? Bem, quando, nesse livro, a gente usou a versão que foi traduzida do Herculano Pires, ele coloca lá um capítulo que chama, na introdução, no preâmbulo, notícias sobre o livro. Ele diz o seguinte, estava dado o golpe de misericórdia nos dogmas da teologia formalista. Kardec mostra, nesse livro, então, o Kardec mostra a mulidade das doutrinas que tratam do céu e inferno, as doutrinas anteriores que colocaram Deus na periferia do universo. A gente falou no anterior que fica atrás das nuvens, atrás dos aços, lá está a morada de Deus, na periferia, quando Deus ocupa o centro do universo. Então, imaginem o impacto nessa mente terraplanista, geocêntrica, que havia e, às vezes, infelizmente, nós ainda temos na sociedade humana, muita gente que pensa assim e acredita nesse céu de Deus que não faz nada, fica só ali esperando, olhando e nada se faz. E o inferno implacável, eterno. Então, imaginem-se como estão essas pessoas em termos de evolução espiritual. Por que ler e estudar o céu e o inferno? Bem, a gente falou bastante, juntando o anterior com este, a gente falou alguma coisa, não bastante, por favor, não interpretem, porque tem muita coisa para estudar. Olha a contribuição do Kardec, a visão que ele nos dá ali, falando do céu e o inferno e todos os testemunhos que ele trouxeram, que ele trouxe, é mostrando para nós, cada um, são centenas, cada um são lições para a gente aprender, para a gente entender por que nós estamos aqui. O que nos aguarda, ou seja, é uma resposta, é a filosofia espírita, coloca o homem, o porquê que ele está na Terra, o que ele está fazendo aqui, o que ele fez e o que vai fazer. E mostra que nós temos caminhos para a evolução e que nós devemos buscar esse caminho, todos nós. Enfim, queridos, nós vamos terminando, recomendamos, vamos ler bastante o livro do O Céu e o Inferno, que ele é precioso para todos nós, importantíssimo nesse momento de tanta tristeza que a gente está vendo aí no planeta, de preconceitos, de guerras e tudo mais, que terão consequências muito, muito, muito tristes. O Céu e o Inferno